Olá, eu sou a professora Luciana, sejam bem-vindos os alunos do sexto ano. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de revisão, a nossa class review do capítulo 3, Around the World. Nessa sessão nós aprendemos nacionalidades, nós aprendemos alguns continentes também, nós vimos alguns pontos turísticos e é a partir desse estudo que a gente vai responder aos nossos exercícios. Então o nosso primeiro exercício é da página 45, que ela está falando, é o assunto que abre o capítulo, que ele está aqui falando sobre o postcard, um cartão postal que a Margaret enviou para alguém. Ok? Então a primeira pergunta é da página 45, número 5. As outras questões, 1, 2, 3 e 4, são respostas pessoais. Ok? Então vamos aqui para a página 45, a número 5. Aqui a letra A. Who is the sender of this postcard and who is the address? Ok? Quem é que envia e quem é que recebe esse post? Vamos lá? Margaret is the sender. A Margaret que envia. Mário é o destinatário. Ok? Letter B. Where is Mário from? What is his address? Da onde que é o Mário? Qual a nacionalidade do Mário? Qual é o endereço dele? O Mário ele é de Londrina. He is from Londrina, Paraná. E o endereço é 39, Rolândia Street. Right? Letter C. Where is Margaret now? Onde está a Margaret agora? She is in Orlando. Letter D. Is she enjoy the city? Ela está gostando da cidade? Yes, she is. She say it's a really exciting city. Sim, ela está. Ela diz que é uma cidade muito, muito legal. Letter E. What attraction of the city is in the postcard? Qual é o ponto turístico que tem no postcard? Qual é a imagem? O postcard. Letter E. Letter D. Letter E. Sorry, eu li a questão errada. Letter E. What is the weather like there? What is the weather like there? Como é o clima lá? It's hot. It's hot. Right? Agora vamos aqui a letter F. What is the attraction of the city is in the postcard? Qual é o ponto turístico que está presente no postcard? Então, é a picture of Lake Eola. Eola é a imagem do lago Eola. Right? Letter D. Is Orlando the first city she visits in the United States? Orlando é a primeira cidade que ela visita nos Estados Unidos? Sim ou não? No, it isn't. Margaret says she is not in Seattle anymore. It means she visited Seattle before. Right? Não, a Margaret diz que ela não está mais em Seattle. Isso significa que essa não foi a primeira cidade que a Margaret visitou. Letra G. Are Margaret and Mario close friends? Margaret e Mario são amigos próximos? Yes, they are. Porque a Margaret fala miss you and lots of love. Ok? São por causa dessas duas expressões que ela usa. Que dá para entender que eles são amigos próximos. Ok? Vamos aqui a nossa próxima página. Página 46. Countries and nationalities. Ok? Temos aqui nations of the world. Esse mapa aqui. E nós temos a letra A e B para responder. Então, vamos lá. What you can see in this map. O que você pode ver nesse mapa? Temos aqui countries, cities, oceans, continents, mountains, imaginary lines. Desses aqui, quatro, você vai marcar. Ok? Que é country, countries, oceans, continents e imaginary lines. Ok? Letra B. O Brasil está localizado na North America, South America or Asia. Qual o continente que o Brasil está localizado? No segundo quadrinho aí. South America. Número dois. Quais são os nomes dos continentes? What are the names of the continents? The continents. Nós temos aqui Africa, Asia, Europe, America, Oceania e Antarctica. Right? Vamos aqui agora à página 47. Responder a número seis. O que nós temos aqui? As imagens de cada ponto turístico e você vai ter que dizer qual é o local que cada ponto turístico pertence. A letra A é a letra A é o Taj Mahal. A letra B é a Torre Eiffel. A letra C é o Machu Picchu. A letra D é a letra D é a letra Eiffel. A letra D é a letra Eiffel. A letra Eiffel é o Peru. A letra D é a letra Eiffel. Na letra D é a letra Eiffel. A letra Eiffel é na França. A Leston Range fica na United Kingdom. E a letra F, de Amazon Theatre, fica no Brasil. Agora, vamos aqui falar de flags and colors, da página FICT. Aqui você tem que colocar o nome de cada flag da cidade, de cada bandeira da cidade. Então, vamos aqui. Número 2, a letra A é a bandeira do Canadá, canadinha. Letra B, português. Letra C, american. Letra D, german. Letra E, mexican. Letra F, chilean. E aqui, na página 51, nós temos que escrever, na número 4, nós temos que escrever o nome das cidades e as cores das bandeiras, ok? Na letra A, a cidade é a country, é a Suíça, e as cores são blue and yellow. Na letra B, South Africa, ok? As cores são black, yellow, green, white, blue and red. Letra C, Australia. As cores são blue, white and red. Letra D, da Índia. As cores são orange, white and green. Letra E, country, Jamaica. As cores, green, black and yellow. A letra F, Argentina. Nós temos aqui a color white, light blue and yellow. Agora, vamos aqui a nossa página 52, right? Vamos aqui falar sobre verb to be. Vamos aqui na número 1. Nós vamos ler e marcar as sentenças abaixo, ok? A letra A, how are you? É uma pergunta ou ela é uma resposta negativa? Ela é uma pergunta, ok? Letra B, I'm not in Seattle anymore. Isso é uma pergunta ou é uma frase negativa? Por conta da palavra not, da partícula not, ela é uma pergunta negativa, ok? Número 2, read the sentences and write key, K for question and N for negativa. Você vai colocar K para perguntas e N para negações, ok? Então, aqui a primeira, are you Brazilian? É uma question. We aren't from Japan. É uma negativa. Is Jack from the United States? É uma question. Mary, is it Australia? É uma negativa, right? Aqui, número 3. Reescreva as perguntas em negativo usando a contração, ok? Então, como é que nós vamos usar aqui a contração do verb to be? A letra A, you are not. Aqui vai ficar, you aren't, ok? You are not French. Então, vai ficar, you aren't French. Letter B, he is not from Peru. He is not, vai ficar, he isn't. Letter C, I am not Italian. Vai ficar, I am not. Letter D, they are not from Egypt. Vai ficar, they aren't. Ok? Então, é assim que você vai utilizar a forma negativa, ok? Na número 3. Vamos lá? A número 5. Se você precisa ouvir o diálogo e responder de acordo com o que eles falam, tá? Então, aqui, a letra A, você vai colocar I am. Na letra B, você vai colocar he isn't. Na letra C, they aren't. Ok? Na letra, na número 7. O que é que você vai colocar aqui? Você vai ter que responder de acordo com os exercícios anteriores. Na forma negativa. Como que você vai usar a forma negativa? Contraída. Você vai usar ART. Então, você vai colocar aqui ART. Para perguntar como que você vai usar o verbo, você vai colocar o verbo na frente do pronome. Toda vez que você for fazer uma questão, uma pergunta. E, para você responder negando ou afirmando, você vai colocar yes, I am ou no, I am not. Ok? Então, essas foram as resoluções do capítulo 3, Around the World. Nós aprendemos um pouco de countries, nationalities e também toda essa parte de vocabulário. Nós utilizamos também o verbo to be na sua forma negativa. Ok? Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham acertado aí as questões na sua casa. Thank you so much for coming and have a nice day. Thank you.